Fala galera, professor Higuel falando. Vamos nessa aula resolver mais uma questão do Enem 2014, primeira aplicação, aqui no quadro EXP Resolve. Questãozinha sobre probabilidade. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso e termina quando o psicólogo fizer a décima pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato a errar uma resposta é 0,2, 20% no caso. A probabilidade do teste terminar na quinta pergunta é... Então vamos com calma que essa questão não é uma questão tão simples. Primeiro, ele fala o seguinte, existem duas possibilidades do teste terminar. Quando o psicólogo fizer a décima pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Então, obviamente, como eu quero ter uma probabilidade do teste terminar na quinta pergunta, então é porque ele não fez 10. Ele só fez cinco perguntas e o teste terminou na quinta pergunta. E aí, para o teste terminar na quinta pergunta, dessas cinco perguntas que foram feitas, ele vai ter que ter dado duas respostas erradas, respostas, porque senão o teste não teria terminado, né? O teste termina na segunda resposta errada. Então, teve a segunda resposta errada, o teste terminou. Então, obviamente, das cinco perguntas feitas, ele deve ter errado duas. E deve ter feito também, deve ter dado duas respostas, 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 enterrei tudo aqui, respostas certas. Duas, três respostas certas. Agora, o detalhe dessa questão é o seguinte, porque a pessoa pode pensar assim, ah, professor, a probabilidade de dar uma resposta certa é 80%, 0,8%, porque a probabilidade de errar é 20%, só pode ser verdadeiro ou falso, né? Uma questão de múltipla escolha, né? Ou verdadeiro ou falso, no caso, dupla coluna que a gente chama, né? Certo ou errado. Então, se a probabilidade de errar é 20%, a probabilidade de acertar é 80%. Então, probabilidade de sair uma resposta certa, 80%, probabilidade de sair uma resposta errada, 20%. E aí você pensa assim, professor, mas então eu vou precisar que a primeira pergunta tenha uma resposta certa, a segunda pergunta tem uma resposta certa, a terceira pergunta tem uma resposta certa e aí as duas últimas respostas erradas, ok? Bom, ok. se ele realmente acertar as três primeiras e errar as duas últimas, realmente o teste vai acabar na quinta pergunta. Só que as certas não precisam ser as três primeiras. Poderia, por exemplo, ser a primeira certa, a segunda errada, a terceira certa, a quarta certa e a quinta errada? Poderia? A ordem disso aqui pode se alterar, ou sei lá, a primeira errada, depois certa, certa, certa e a última errada? Ou a primeira certa, a segunda errada, a terceira certa, a quarta errada e a quinta certa? Será? Será que essa possibilidade aqui é possível? Porque eu sei que o teste acaba na segunda resposta errada? Então veja, ó, segunda resposta errada ocorreu aqui. Então, se for certo e errado, certo, errado, certo, essa última pergunta nem seria feita. O teste teria acabado na quarta pergunta. Então, vamos reformular. Eu posso mudar a ordem disso aqui desde que a última resposta dada pela pessoa seja uma resposta errada, porque se não for, o teste acabou antes. Beleza? Então, eu preciso perceber que das cinco perguntas feitas, ok, duas respostas erradas e três respostas certas. A ordem não precisa ser nessa ordem necessariamente, mas essa última resposta aqui tem que ser errada, essa última tem que ser fixa. Eu só vou poder mudar a ordem desses quatro elementos. E aí, qual que vai ser a probabilidade? Vamos lá. Ó, probabilidade da primeira resposta ser certa é 0,8. Da segunda certa, 0,8. Da terceira certa, 0,8. Da quarta errada, 0,2. Da quinta errada, 0,2. Como eu posso mudar a ordem disso aqui, só dos quatro primeiros, eu vou ter uma probabilidade de mudar a ordem de 4 fatorial dividido por 3 fatorial, porque são quatro elementos dos quais três são repetidos. Aí, qual é o erro comum? A pessoa querer multiplicar isso aqui por 5 fatorial dividido por 3 fatorial 2 fatorial. Você pensar que você pode permutar a ordem de todas as cinco perguntas. E a gente sabe que não pode, porque se essas respostas erradas vierem primeiro, o teste vai acabar antes. E eu quero que o teste termine na quinta pergunta. Beleza? Agora é só fazer a continha, né? Vou fazer o que aqui? Se você quiser fazer mais facilmente, você pode pensar assim, 0,8 é 8 dividido por 10, né? Vezes 8 dividido por 10, vezes 8 dividido por 10, vezes 2 dividido por 10, vezes 2 dividido por 10. E isso aqui, 4 fatorial é 4, 3, 2, 1. E 3 fatorial é 3, 2, 1. Então, essa continha final aqui vai dar 4, né? Essa continha final aqui vai dar 4. Então, vamos deixar esses 10 quietinhos, que o 10 só vai puxar a vírgula. Vamos fazer 8 vezes 8, vezes 8, vezes 2, vezes 2, vezes 4. Ok? Então, bora lá. Veja, 8 vezes 8, 64. 64, 128. 128 vezes 2, 256. 256, 256 vezes 4, dá 1.024, 1.024 vezes 8. Vamos só fazer essa continha aqui, 1.024 vezes 8. Então, vai ser 8 vezes 4, 32, vai a 3. 8 vezes 2, 16, e 3, 19, vai a 1. 8 vezes 1, 8 vezes nada, nada, mais 1, 1. 8 vezes 1, 8. Então, vai ter que ter alguma coisa com 8.192. Opa, aqui, 8.192, né? Só que eu ainda tenho a divisão por 1, 2, 3, 4, 5, 0s, né? Então, é 8.192 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 0s. E aí, isso vai fazer puxar vírgula 5 casas decimais. Como não tem 5 casas, eu acrescento 2 zeros, né? Eu boto aqui, 8, 1, 9, 2. Eu acrescento 2 zeros para poder puxar vírgula. 1, 2, 3, 4, 5 casas 0,08, 192, né? 0,08, 192. Resposta vai ser a letra C de casa. Então, essa questão é uma questão que enganou muita gente. Teve gente que esqueceu que pode mudar a ordem. Teve gente que botou a ordem, podendo ser mudada de todos. A ideia é que os quatro primeiros eu posso mudar a ordem, mas a última pergunta deve ser fixa. Beleza? Essa aí foi mais uma questão do XP Resolve. Bons estudos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho